Oi, gurias! Mais um vídeo de Manual da Maquiadora Iniciante em Crise! Não sei por que eu botei um nome tão grande. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre fotos, redes sociais, divulgação, como editar fotos, sobre modelos e muitos assuntos em um vídeo só. E prestem atenção que tem muita dica legal. Antigamente, o portfólio dos maquiadores era um livrinho, um álbum de fotos, com todas as fotos e trabalhos. Ou se o maquiador maquiava pra revista, ficava com as revistas ali no estúdio. Tudo pra mostrar o trabalho dele pra cliente que chegasse no salão e perguntasse sobre o maquiador. Hoje em dia, o nosso portfólio é online, porque tem o Instagram, tem o Facebook. Acredito que hoje, muito mais o Instagram do que o Facebook. Posso estar enganada, mas aqui no Rio Grande do Sul, o Instagram é muito, muito, muito mais forte do que qualquer outra rede social. Então, é burro quem não utiliza isso a seu favor. Porque as redes sociais é um marketing de graça, então tu tem que abastecer. Obviamente, é muito trabalhoso, porque tu sempre tem que estar abastecendo de fotos, de informações, de conteúdo, pras pessoas se gostarem do teu trabalho e te seguirem, enfim, marcarem maquiagens contigo ou curso. Mas pra isso acontecer, tu precisa ter as fotos muito bonitas, bem nítidas, que mostrem bastante o resultado da tua maquiagem. Porque a gente sabe que por mais que a maquiagem esteja linda pessoalmente por foto, ela pode aparentar outra coisa que não dá aquele chug que tu tá vendo pessoalmente. Principalmente glitter. Glitter, tu não consegue passar o quão brilhoso ele é por foto. E pra ter fotos bonitas, é necessário ter uma qualidade de câmera e de iluminação muito boas. Não precisa ser a mais top que tem no mercado, mas que ela tenha uma resolução muito boa. Tu pode tanto tirar com o teu celular, mas a iluminação, ela tem que ser bem clara, tem que ser bem nítida. Mas pra tu ter fotos de maquiagem bonitas, tu precisa ter uma iluminação muito boa. Seja ela natural ou seja ela artificial. Tanto pra te tirar as fotos, quanto pra tu maquiar também. Eu sei que tem muita gente que não investe em iluminação e não consegue nem maquiar as clientes perfeitamente. Então assim, gente, pra tu ter um estúdio ou um cantinho de maquiagem, tem uma iluminação muito bacana. Aquelas iluminação camarim mesmo com luz de LED, um ringline, enfim, gente. O que vocês conseguirem comprar pra melhorar a iluminação de vocês é muito importante. Aqui no meu estúdio tem bastante gente que me pergunta. Eu tenho um espelho camarim, tem 20 luzes de LED branca, fria. E eu tenho um ringline que eu mesco um pouquinho de luz quente com luz fria, mais ou menos assim. Hoje em dia, pra mim, isso é suficiente pra eu conseguir tirar minhas fotos. Eu também tiro minhas fotos com o iPhone 6. Eu gosto muito da câmera do iPhone, mas quando eu posto fotos só do olho ou só da minha boca no meu Instagram, eu tiro com uma câmera semi-profissional, que é a câmera que eu tô gravando os vídeos, é a T5i. Mas não, gente, tu não precisa de uma câmera, assim, muito power pra tirar as fotos. Mas precisa de uma câmera que tenha uma qualidade legal pra, assim, tu conseguir trabalhar com isso e divulgar da melhor forma as tuas maquiagens. O maquiador, hoje, ele não investe só em produtos de maquiagem em si, mas sim em equipamentos que fazem com que tu consiga divulgar o teu trabalho da melhor forma. E se tu parte do princípio de que o Instagram é uma rede social, e essa rede social chama outras pessoas e, pensando em tudo isso, é um marketing de graça, tu investir numa câmera, num celular, numa iluminação, tu não vai tá perdendo, porque tu tá deixando de investir num marketing, numa revista, num rádio, num jornal, que antigamente era como as pessoas faziam, e tu tá investido em conteúdo e equipamentos pra ti. Tu vai conseguir criar tua personalidade, vai conseguir criar o melhor ângulo, e é gostoso essa parte mais técnica, assim. Ou tu faz uma parceria com um fotógrafo, enfim, e tudo dá certo. Esses dias eu gravei um Maquiando Cliente, que eu já postei aqui no canal, vou deixar aqui no box de informações, é um cut crease muito bonito, bem romântico, e eu gravei um takezinho explicando mais ou menos, bem mais ou menos, os ângulos que eu faço. Conferei que tá bem legal. Oi, gurias! Só pra avisar que o áudio pode ter alterado um pouquinho, deve tá com menos qualidade, porque eu não consigo ligar o microfone, meu microfone e meu celular. E como eu vou tirar foto da Fran, que você já deve ter visto essa make do canal, e eu vou ensinar agora pra vocês como eu tiro as minhas fotos. Vou explicar antes e posicionar a câmera, tá? Eu normalmente uso o espelho aqui, né, a iluminação do espelho, e a minha ringline, boto ela um pouquinho de laranja e deixo um pouquinho de branco também, mas assim, sem muita regra, meio freestyle, assim. E vou posicionar a câmera de... Peraí, que eu vou botar a câmera em um lugar aqui. Aqui, peraí. Eu sempre deixo posicionada a ringline. Vocês estão na ringline, tá? Então, ah, onde vocês estão enxergando é onde tem a maior concentração de luz. Eu coloco ela pertinho, assim, do meu espelho, bem de frente pra modelo, e eu tiro do meu iPhone normal, tá? O que é interessante, antes de tirar as fotos de cliente, tu limpar essa tela frontal aqui. Então, tu limpa na tua blusinha mesmo, porque às vezes tá engordurado, sei lá, pode ter botado o dedão ali, e pra ficar bem bom, tu tira um pouquinho o dedo, tá? Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de chegar um pouquinho perto da cliente, mas não muito, porque eu gosto de utilizar muito o zoom, ó. Então, eu vou lá e... Tique, tique. Meio... Não tenho muita posição certa. Eu gosto de ver... O que tá valorizando, eu tiro. A pessoa pode estar toda, tipo, torta, né, Fran? Eu vou lá e tiro a foto, não tem muita regra. Mas tem algumas regrinhas básicas, que é essa do zoom. Tu nunca chegar muito assim, ó, na cliente, porque, ó... Aí ela vai ficar com o nariz muito grande. Não sei se tá dando pra ver. Então, é interessante tu chegar mais ou menos perto, mas dá aproximação com os dedos. O segredo mesmo de uma foto boa... Vai, peraí, esse aqui. O segredo mesmo de uma foto boa é a iluminação. Claro que a qualidade do celular importa, mas, assim, não é o que vai definir se a foto vai chamar atenção ou não. Enfim, acho que de dicas de fotos é isso. Ah, eu gosto de fazer assim também. Eu vou chegar aqui mais pertinho da Fran. Quer ver? Fran, fecha os olhos. Eu gosto de posicionar a cabeça dela assim, ó. Sempre com o queixinho mais levantado pra cima e meio na diagonalzinha assim, ó. E coloca o celular... E coloca o celular meio na lateral, ó. Ela tá assim, na lateral, e eu coloco assim. Porque daí eu consigo pegar a maquiagem de lateral, ó. Vocês tão vendo? Tão conseguindo ver? Vou virando o celularzinho, enfim. Olha que linda essa foto, já ficou show, né? Eu vou deixando tudo aí na tela. E continua assistindo... Olha a diferença. Ai, linda. Obrigada. E continua assistindo aí o vídeo que eu vou dar dicas de edição agora. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau. E o padrãozinho que eu falei, a Franciei ali é um padrãozinho, tá? Mas eu não posso fazer nada se ela tá sempre disponível pra mim. Tem isso também. Tchau. Eu, Thaynara, particularmente não tenho uma fórmula da melhor foto. Eu vou meio no feeling, assim. O que eu mais tô gostando de ver na tela, eu tiro a foto, depois edito. A edição de uma foto pra postar no Instagram é muito importante também. E eu não tô falando de edição de FaceTune, tirar poros, aumentar o olho, deixar mais claro. Não é esse tipo de edição. Mas edição, tipo assim, do contraste, do brilho e da saturdação. Às vezes, dependendo da câmera, a maquiagem muda muito. E eu vou mostrar o exemplo dessa foto aqui. Uma foto eu tirei pelo celular e outra foto eu tirei pela câmera. E vocês podem ver claramente que não parece ser a mesma maquiagem. Mas eu juro pra vocês que é a mesma maquiagem. Só que nas fotos são totalmente diferentes. Porque uma foi tirada na câmera e outra foto foi tirada no celular. Basicamente, o que eu faço na edição é aumentar a saturdação. Porque normalmente com a câmera ou com o celular também as fotos tendem a ficar um pouquinho mais fria. E pode ser, sim, consequência da iluminação mais fria que eu tenho aqui no estúdio. Aumentando a saturdação, eu sinto que o contraste fica um pouquinho abaixo. Então eu aumento um pouquinho também. Edição muito simples, muito básica. Isso é pra valorizar e mostrar realmente como foi as cores que tu utilizou. Como ficou o teu trabalho. Como ficou o contorno, o iluminador, a pele. Tudo isso é importante. Porque também não adianta nada tu não editar a tua foto. Mas quando tu postar, ela não vai ficar a mesma coisa que tá pessoalmente. Então a gente tem que chegar numa edição mais próxima da realidade. Então não adianta eu passar aqui todas as minhas dicas e vocês fizerem igual. Porque não vai mostrar a personalidade de vocês. Então é muito legal tu ir estudando e vendo a melhor forma que tu gosta de tirar tuas fotos. Hoje em dia, eu não consigo mais tirar fotos de clientes reais. Porque a correria do dia é muito grande. Mas antigamente, eu só postava foto de cliente. Era uma paixão, assim, delas eu tirar foto e postar no meu Instagram. Eu sinto necessidade de voltar a fazer isso, mas eu não consigo mais ter tempo pra tirar essas fotos. Porque é muito, muito, muito corrido. O dia inteiro maquiando, maquiando, maquiando. E hoje eu prefiro terminar a cliente na hora e ela sair no horário do que atrasar um pouquinho só porque eu tô tirando fotos no Instagram. Antes as fotos eram minha prioridade porque eu precisava postar pras pessoas me conhecerem. Hoje eu mantenho o meu Instagram de uma outra forma. Eu ainda divulgo as maquiagens, mas minha maior divulgação hoje é o YouTube. Muita cliente que eu tenho é por conta do YouTube. Muitas blogueiras, muitos maquiadores, muitas pessoas que trabalham com maquiagem, com curso, que vendem isso, só postam fotos de modelo. Ou seja, não necessariamente ela trabalhou uma hora naquela maquiagem. Ela pode ter trabalhado muito mais tempo. O que não acontece na nossa correria de maquiadora dia a dia. Então tu não pode te frustrar se a tua foto não ficou tão boa quanto aquela que normalmente tem um fotógrafo, ficou horas maquiando, tem ângulo, tem luz perfeita. Isso tu não pode te comparar. É claro que tu sempre vai buscar o teu melhor, mas não se compara com pessoas que já trabalham com isso. Porque normalmente as tuas clientes não vão ser as modelos que eles escolhem pra vender os seus trabalhos. É óbvio que se tu pegar uma modelo muito padrão, a tua maquiagem vai ter muito mais likes. Tu consequentemente vai ganhar mais seguidores, mais admiradores pelo teu trabalho. Porque tu já pegou uma pessoa padrão. Então tu não precisou fazer muita coisa pra aquela pessoa ficar muito bonita, entendeu? Nosso olho ele é treinado pra gostar e admirar pessoas que a gente já reconhece, que são as meninas padrões, que é nariz menor, boca grande, olho com côncavo marcado, que tem a pálpebra legal, uma sobrancelha bem preenchida. Isso dá like no Instagram. Eu sou da Contra Maré, né? Eu gosto de nadar Contra Maré como sempre. Então eu luto muito que a gente consiga ter diversas belezas em um Instagram só. É claro que às vezes a gente tem que pegar as pessoas que estão dispostas a ser nossos modelos ou nossos clientes. Mas se tu pode escolher pegar vários tipos de beleza pra postar no teu Instagram, faça. Eu queria muito conseguir ter mais gente que eu consiga mesclar bem as belezas no meu Instagram. Mas eu acabo sempre pegando a minha irmã ou a minha prima porque elas estão disponíveis pra mim, tipo, de madrugada ou de manhã muito cedo. Mas sempre que possível eu gosto de pegar modelos diferentes. Diferente do padrão, cor de pele diferente, olhos diferente, boca diferente, pra dar aquele choque mesmo. Mas eu sei que esse tipo de modelo, esse tipo de beleza não vai dar a mesma quantidade de likes que daria com uma pessoa muito padrão. Mas a gente tem que lutar contra isso, né gente? Não existe um tipo de beleza só. E por fim, uma polêmica que sempre surge quando eu posto foto de maquiando cliente ou quando eu posto vídeo de maquiando cliente, que é os cílios postiços. Tainara, tu tira os cílios postiços das tuas modelos? Sim gente, eu não deixo elas levar pra casa. Esses cílios são muito caros, esses cílios de mink. Eu gravo o vídeo, faço maquiagem, boto os cílios postiços e depois eu tiro. Eu nunca peço pra uma cliente devolver os cílios, que já aconteceu um bafafá aí nos comentários que eu pedia pras clientes devolver. Tu tá louca? Não, tá no valor incluso na maquiagem. Mas de modelo, claro, porque é uma coisa assim, dia de semana, eu tenho os cílios certos que ficam mais bonita em foto, é isso também. E relacionado a esse tema, se eu tenho outra dica pra te dar, é sempre postar uma foto de uma maquiagem que tá bombando no momento. Por exemplo, agora é aquele ponto de luz, só que com cut crease. Então faz uma maquiagem bem bonita, faz ela nas cores do momento e posta no teu Instagram. Não perde tempo postando coisas que já são mais antigas. Eu sei que às vezes a gente peca, a gente erra, mas tenta conhecer o teu público e também sempre se manter atualizado no teu Instagram. O teu Instagram de maquiagem, se tu tem dois Instas, sempre vai ser a tua prioridade, porque é ele que tu vai conseguir mais clientes e vai ser mais conhecida. Então se tu conseguir postar uma foto por dia de modelos ou de clientes, vai ser melhor pra ti, porque isso vai gerando interação. As pessoas vão comentar, vão curtir, outras pessoas vão conhecer. Usar a hashtag relacionada às maquiagens que tu usa, de beleza, da MAC, enfim, de todas as marcas, também é legal. Porque as marcas podem começar a conhecer o teu trabalho e outras pessoas que estão navegando naquela hashtag também vão conhecer. Bom, eu acho que é isso. Com essa série eu quero que vocês se questionem, pesquisem, encontrem a tua personalidade e nada encontra maré. Por favor, isso é muito importante. Mais sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu tenho mais dois vídeos já gravados com esse tema. Eu tô pensando em toda esta feira ser manual da maquiadora iniciante, que eu já vou cortar esse nome porque ele tá muito grande, tá bom? Me sigam nas redes sociais. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.